Bom dia, o sol já nasceu lá na casa do cacete, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos, se você falar todos sai da minha live que eu não gosto de você Nem quem fala todos gosta de quem fala todos, cadê vocês? Onde vocês estão? Eu fico imaginando a reunião dos todos, aí o todos chega atrasado na reunião dos todos Bom dia a todos! Aí os todos que chegaram na hora olham e dizem Ei rapaz, só tá a gente aqui, fala direito, arrombado Todos, é meus ovos, e aí? Rapaz, estou levemente, levemente melhor Tá desconfiando de ser influenza, de ser covid de novo, de ser dengue Corpo mole, nariz, corizando, dor de cabeça Tava uma desgraça, o tempo aqui em Florianópolis também Tá ajudando em absolutamente nada Tá uma chuva, tem umas duas semanas chovendo, sem parar Sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar Aí agora eu fiz uma postagem que eu arrumei briga com os maconheiros Com os donos de pejô, com os caba que tem coque no cabelo Com os caba que mora com a mãe depois dos 30 E com os caba que tem, que estuda publicidade Eu tô lascado, viu? O caba mandou assim pra mim Eu não gosto do gosto da água Primeiro que água não tem gosto, né? A gente não aprendeu isso na terceira série, eu acho Não tem gosto, não tem cheiro, não tem cor Água, água não tem gosto Eu não gosto do gosto da água Aqui no Zewa, no Zewa, ele disse É Estados Unidos, não é Eewa Ele é tão íntimo que ele chama de Eewa Aqui no Zewa tem água saborizada Posso tomar nessa água? Ah, se lascar, rapaz Vai porra da água Tem muita saborzinha na água Muita saborzinha na água Porque tem uma boizinha Esse caba Eu fico imaginando uma mulher casar com esse caba Eu criei um estereótipo desse caba Esse caba se chama Jorge Ele tem mais de 30, mora com a mãe Mas diz pra boizinha que é a mãe que mora com ele Ele vai pra jantar com a mãe dele Ele quer dividir a conta Porque ele é comunista Ele quer dividir as coisas Cada um é, cada um por si Aí Jorge, maconheiro safado Ih, tem que legalizar a maconha Porque maconha é medicinal Tu fuma maconha pra ficar alumbrado Cabra safado Tu tem doença nenhuma pra usar maconha pra se tratar Deixa de ser mentiroso Aí a mulher vai casar com um caba desse Vocês aí, vocês, mulher Vão casar com esse caba Aí ele vai dizer Amor Corta a minha bananinha Aí se tu cortar a banana mais grossa do que ele come Ele vai dizer Tá muito grossa essa banana Bota meu nestom, meu mucilão Ah, se lascar, porra Que geração merda do caralho Essa que a gente tá vivendo Não é não Geração cornflakes, porra Geração floco de neve, porra Pode falar Você machucou os meus sentimentos Vai pra terapia Vai pra terapia Se vira Dá teu jeito Resolve aí tua vida Ah, eu estou sem dinheiro Porque o governo é horrível Aí entra o governo do PT É ruim Entra o governo da direita É ruim Aí entra o governo de centro Vai continuar liso Porque fica botando a culpa nos outros, porra Aí eu estou gorda Por causa dos doces Aí o Willio Oca Que fez a fábrica de chocolate É o culpado Tu tá gorda Deixa de mentira Deixa de mentira Tá aqui agora Vocês aí prometeram no final do ano passado Que ia perder 10 quilos Esse ano Aí agora tem que perder 15 Porque engordaram 5 a mais do que tinha que perder Aí fica botando a culpa no mundo todinho E não resolve Porra nenhuma que tem que resolver na vida Tem que tomar água Toma água, porra Ah, mas eu vou muito no banheiro É, a ideia de tomar água É ir muito ao banheiro É, esse é o objetivo, inclusive De tomar água É ir muito ao banheiro Tirar essa retenção desgraçada Que tá na tua No teu braço Na tua barriga Esse braço de pola inteira Esse busto de geleia Cuscuz Cuscuz fazendo bagunça Derrubando os ossos Vá pegar o osso Seu cabra safado Vem cá Foda-se Vem cá ele Foda-se Não vou Meu cachorro não me obedece Será que meus filhos vão ser assim também? Como é que vai ser? Rapaz Sinceramente, viu Fica imaginando isso Porque a gente A gente é tendencioso A fazer isso, né A botar a culpa nos outros, né Botar a culpa nos outros É muito bom Ai, minha casa está uma bagunça Porque Tânia não veio ontem Mas Tânia veio hoje Ai, a culpa é de Tânia Ela é minha não Que não arrumei minha casa Tem que acordar pra vida, porra É muito escroto Botar a culpa no mundo Botar a culpa nos outros Veja só Eu não tô dizendo que os outros Não interferem na vida da gente, não Interferem Mas é o impeditivo De ter uma vida melhor É o impeditivo De tu tá magro ou gordo Ai, o outro aí Maxwell Salgado Verificado Certeza que ele paga Esse verificado dele Se você fosse um sentimento Qual seria o sentimento? Maxwell, eu quero saber Qual sentimento eu seria Porque Maxwell Viu divertidamente dois Ai, ele tá empolgado Querendo falar do hype Do filme Ai, te lascar, Maxwell Tu vai fazer o que Com a resposta que eu te der, porra? Ai, eu seria raiva Ai, pergunta Guto seria raiva Pronto, aí e agora Faz o que com essa informação? Porra nenhuma Por que que Maxwell Quer saber disso? Porque ele tá lá no tédio Sem saber o que fazer na vida Eu vou perguntar pra Guto Qual o sentimento ele seria Porra, gente Canalizar atenção e energia Pro que importa, véi Pra resolver as tretas Tá aí fudido em dinheiro Gordo Casamento na merda Ué, quer saber Qual o sentimento você seria? Eu estou muito curioso sobre isso Minha gente do céu Também te amo, Maxwell Acorda pra vida, porra Quando eu falo assim Grosso com vocês, turma Não é porque eu quero Botar pra fuder em vocês, não Às vezes eu quero Mas na maioria das vezes não é, não É porque, porra, véi Só tem dois jeitos Da gente viver a vida De uma forma diferente Ou é pelo amor Ou é pelo amor Maxwellzinho Quer saber qual é o sentimento Que eu seria Ou pela dor, porra Dá logo um esporro Pra acordar pra vida E ir pra cima, véi Fala, Julião Te amo também Tem que acordar pra vida, porra Pelo menos não falo todos Tá quase, Maxwell Tá quase falando Porra, acorda, véi Aí a galera vai no meu direct Aí comenta alguma Alguma postagem minha, né Tipo Que merda Sei lá Qualquer bosta assim Querendo ser Foda Hater Aí às vezes eu tô com um tempo E paciência Aí eu respondo Pô, você achou ruim Por quê? E eu pergunto de verdade Por quê? Se eu faço um conteúdo Que não agrada Quem me segue Eu quero entender Por que não agradou Pra saber se vale a pena Fazer aquele conteúdo De novo ou não Cara Não, eu sou teu fã Pô, só queria chamar tua atenção Véi Que carência emocional Da porra é essa, hein Carência emocional Gera afeto imaginário Carência emocional Gera afeto imaginário Escreve isso aí Carência emocional Gera afeto imaginário Escreve isso aí Escreve isso aí Carência emocional Gera afeto imaginário E não é só com as pessoas não, pô Com comida também Com álcool Com pornografia Com televisão Com videogame Ah, eu tô entediado Vou jogar videogame Não tem nada a ver com a outra Ah, eu tô entediado O meu dia foi muito estressante Vou tomar uma cerveja Não tem nada a ver com a outra Ai, Guto Meu marido Me traiu Vou comer um sorvete Corna e gorda Corna e gorda Tem que acordar pra vida, pô Vocês tem que começar A se fazer perguntas Que vão trazer resultados Pra quem vocês estão sendo hoje E não pra quem vocês querem ser Daqui a 10 anos Porque daqui a 10 anos Porra Tu vai ter uma cabeça Completamente diferente da de hoje Aí, ó O fulano aqui perguntando Cadê, ó Ó, cadê Vini Underline Marques Existe refeição livre? Sábado e domingo Vini Pela sua foto aqui Cara de bolacha traquina Você não devia estar nem pensando nisso Você devia estar pensando Em fazer a dieta todo dia Pro resto da sua vida Pra diminuir essa cara de bolacha Que você tem Essa é a parte Você tem que entender Mas não Eu quero Eu quero encontrar Uma pergunta Que justifique o meu fracasso Ah, eu vou fazer uma refeição livre Nos sábados Até parece que Vini Underline Marques Faz a dieta todo dia Toda certinha Quando vai ser o passeio Vou cair nessa nunca Quinta série do caralho Vou cair nessa nunca Passei o pau na tua cara Ah, eu não caio nessa não Quase que eu caía No Ticarica Cash Lá com bola E carioca Eles Meu irmão Eles armaram a Arapuca Todo dia pra mim Armaram a Arapuca Todo dia pra mim Aí, ó O Vini rindo Sabe por que o Vini tá rindo? Porque ele sabe Que eu falei uma verdade pra ele Eu comecei a testar Eu comecei a testar Eu falar do jeito que eu falo Aqui na internet com vocês Ao vivo Meu pai Meu pai me ligou ontem Tava no médico Filho, oi pai Tava trabalhando aqui sentado Meu médico é teu fã Fala aqui com ele Aí virou pro cara Aí o cara Meu irmão Eu sou muito seu fã Suas lives são incríveis Parabéns Não sei o que Ele Gordão, né? Eu disse Que massa Só falta virar cliente agora, né? Aí ele Eita porra É mesmo Que não sei o que Aquela resenha Aí eu tava em Noronha Com o Rebeca Minha família toda Aí a gente tava sentado Na praia da Conceição Praia da Conceição Sentado Aí chegou o garçom Seu Guto Com uma cerveja Aí eu disse Eu não pedi cerveja não Eu não ia nem beber hoje Ele não foi aquele pessoal Da barraca ali do lado Que mandou pro senhor Aí eu olhei E tinha um monte de gente Uns casais Aí Guto Eu fui lá agradecer, né? Cheguei lá tudo bom Pô gente Obrigado Eu ia nem beber Mas vocês são foda Eu vou ter que tomar essa raiva Que é geladíssima aqui agora Aí tomei a cerveja Eu conversei com eles Aí uma das mulheres Disse Guto, meu marido é muito seu fã Ele tá no mar Quando ele sai Você viu que eu vou tirar uma foto com ele? Eu disse Não, pô claro que não Quando ele sai me chama Aí o cara saiu Me chamaram Eu fui lá Aí o cara gigante 1,98m 1,000km de altura Mas meu amigo De largura Era muito maior E aí eu disse Cara, testa ou não testa É agora Guto É tua oportunidade É uma oportunidade de arriscar Falar ao vivo O que tu fala na internet Aí o cara disse Meu irmão Eu sou muito seu fã Eu disse Tá na hora de virar cliente, né? Porque tá foda Aí a galera começou a rir pra caralho Ele também Aí ele pegou o telefone Entrou no meu perfil E comprou o desafio na hora Aí eu disse Por que tu comprou agora? Ele disse Porque agora eu vi que tu é de verdade A gente tá cansado de ser enganado na internet Eu disse Porra, então tá valendo a pena Esse jeito que eu tô falando Porque ele desagrada muita gente Desagrada Mas desagrada por um motivo Porque quando eu bato e dói Não é mais meu Se doeu É teu Bateu Doeu Pega que é teu Bateu e doeu Pega que é teu E não queira que o mundo te veja de uma forma diferente Não Faça por onde você começar a se enxergar de uma forma diferente Você tem que se enxergar de uma forma diferente Pra que quando alguém te disser algo sobre você Você concorda ou não concorde Se você não concorda Esquece e continua a tua vida Se você concorda Pega pra você E muda a tua vida Só que vocês não Vocês ficam reclamando Ai, nossa Ele me chamou de gordo Você é gordo? É E qual é o problema então? É igual alguém me chamar de baixinho Eu sou baixinho Aí alguém chega Nossa, Guto Eu achei que tu era mais alto Todo mundo quando me vê ao vivo diz isso Eu achei que tu tinha dois metros de altura E eu vejo Eu vejo a cara de decepção da pessoa Aí eu digo Mas rapaz Eu vou fazer o que com essa informação agora? Eu não vou fazer nada com essa informação agora Eu não faço nada Aí eu lembro que quando eu era mais novo Estagiário Tinha a zoeira comigo, né? Meus amigos tudo grandão É, Guto baixinho, baixinho, não sei o que Mas qual é o meu demérito em ser baixinho? Eu fiz por onde? O que eu fiz de errado pra ser baixinho? Nada E tu que é gordo? Tu fez por onde? Fez Então o demérito é teu Eu não tenho demérito nenhum não, porra Qual é o teu mérito em ser alto? Nenhum Tu não fez porra nenhuma Deus chegou Te colocou no saco do teu pai Que é um caba alto Tua mãe é alta Aí fez o filho E tu não nasceu alto Não tem mérito nenhum Nenhum Essa é a parada que vocês estão entendendo Vocês tem que acordar pra vida pra isso Vocês tem que começar a fazer perguntas Que vão gerar resultados Na vida de vocês E não Ah, eu sou curioso Eu quero saber isso daqui agora Vai mudar em que a tua vida Saber isso ou saber aquilo Tem que começar, gente A buscar problemas Perguntas São problemas Que vão te ajudar A chegar onde Tu não tá chegando, porra Mas vocês estão com um sistema de dopamina Tão desajustado Que vocês querem fugir Fugir Quando eu fujo Eu fico prestando atenção E não importa Ah, aquela lâmpada ali Imagina, eu tô fazendo uma live Olha aquela lâmpada ali agora Não importa aquela lâmpada Foda-se aquela lâmpada Tem que acordar pra vida, véi Onde é que tá a tua atenção e tua energia Tudo Tudo que eu quero melhorar Eu tenho que colocar duas coisas Tempo e atenção Escreve aí Tudo que eu quero melhorar Eu tenho que colocar tempo e atenção Escreve aí Tudo que eu quero melhorar Eu tenho que colocar tempo E atenção Tempo e atenção Tem pra onde correr não Ah, eu quero melhorar meu corpo Tempo e atenção Quanto de tempo e de atenção Você está colocando Pra melhorar o seu corpo Ah, eu quero melhorar a minha vida financeira. O quanto de tempo e atenção você está dando, colocando pra melhorar a sua vida financeira? O quanto? Ah, eu faço segunda e quinta. Não vai pra frente. Guto, se eu treinar só três vezes na semana, tá bom? Vai te dar resultado. Mas é o resultado que você quer? Ah, mas só esse resultado tá ótimo. É uma merda isso, porra. É igual quando o povo fala, ah, equilíbrio é a chave do sucesso. Equilíbrio é uma merda. Escreve aí, equilíbrio é uma merda. Escreve, escreve aí. Equilíbrio é uma merda. Por quê? O que é uma coisa equilibrada? Imagina uma balança. Aí eu boto aqui um peso, eu boto outro peso que vai ficar em equilíbrio. Tu quer ter a tua vida financeira equilibrada? Ganhar exatamente o que tu gasta? Ah, não, aí, aí não. Aí equilíbrio é ruim. Equilíbrio é ruim o tempo inteiro, pô, pro emagrecimento também. Você tem que ter posturas, você tem que ter comportamentos que desequilibram pro lado positivo. Pra se alguma coisa acontecer na sua vida e você não puder ter aquele comportamento naquele momento, você não tem prejuízo, porra. Na vida financeira é assim, na vida do emagrecimento também. Ontem eu não treinei. Doente, eu disse cara, vou descansar porque o treino vai ser horrível. Eu vou passar doença pros outros que estão na academia. Vou descansar em casa. Mudou em que meu corpo? Nada. Mas você que tá gorda, não ir um dia, piora. Não o seu corpo, mas a sua cabeça. Porque você vai começar a criar situações pra justificar o seu fracasso. E aí você vai começar a fingir pra si mesma que tá cansada. Vai começar a fingir pra si mesma que tá estressada. Você vai arrumar motivos pra se estressar que não são motivos estressantes o suficiente só pra validar, não ir pra academia. Por quê? Porque aquilo ali é mais confortável pra você. É mais legal não fazer nada. O que eu tenho que fazer pra ser gordo? Ficar sentado, vendo televisão, pedindo comida no iFood. Pronto, acabou. Ficou gordo. E pra emagrecer? Primeiro ponto. Discordar de mim mesmo. Tenho que tá puto com a situação que eu tô. Tenho que tá com raiva. Tânia, faz um cafezinho, por favor. Eu tenho que tá com raiva da situação que eu tô. Só que você não tá com raiva. Porque você aprendeu. Quando eu era criança, que sentir raiva é feio. Você não pode sentir raiva. Tem que se tem que sentir raiva. Raiva canalizada vira movimento. Raiva sem tá canalizada vira violência. Aí são coisas diferentes. Tô com raiva de quem eu tô sendo, velho. Eu tenho que mudar isso aqui. Não é raiva do mundo. É raiva de você mesmo. Raiva canalizada vira movimento. Tem que tá puto com a situação que você dá. Que você está. Tem que tá puto. Tem que tá indignada. Tô gorda. Tenho vergonha de transar com meu marido de luz acesa. Meu marido não me procura mais. E aí quando seu marido não te procura mais, o que você faz? Você reforça o comportamento pra que ele não te procure mais. Aí vem as feminazes da vida dizer É, nada a ver. Ele tem que lhe amar do jeito que você é. Estética não importa. Importa pra caralho. O que te fez se atrair pelo teu marido de cara foi a estética. Foi algo nele ali que te chamou a atenção e tu achou bacana. Ele é a mesma coisa. Aí com o tempo você se transforma em outra pessoa. Aí tem que ele continuar com tesão, é. Como é que pode, porra? Não faz sentido. Aí você está dizendo que a culpa é minha. A culpa de você estar gordo é claro que é sua. É ninguém mais. A culpa de você estar gordo é da xícara. A culpa é dessa xícara preta. Eu só consigo comer chocolate nessa xícara. Eu consigo tomar água nessa xícara. Porra é isso. Estética importa muito, turma. Muito. Por quê? Porque nós somos uma espécie de animais homo sapiens que a gente julga pela aparência o tempo inteiro. Se você vir um cara muito bem vestido e um cara muito mal vestido automaticamente o seu cérebro diz pra você que o cara muito bem vestido é bem sucedido financeiramente. Pode não ser mas diz que é. Seu cérebro diz isso a você. Quando você olha uma pessoa com sobrepeso obesa e uma pessoa sem sobrepeso a pessoa com sobrepeso pode estar no terno de 2 milhões de dólares a outra passa uma imagem de mais segurança. Por quê? Porque o emagrecimento é um ato de prosperidade. Não comparando uma pessoa magra com uma pessoa gorda mas a pessoa gorda com ela mesmo ficando magra. Porque você tem que se colocar em situações difíceis de forma intencional. Você tem que fazer coisas que você não gosta. Você tem que deixar de fazer coisas que você gosta. Por isso que o emagrecimento é um ato de prosperidade. Quando você para de emagrecer seja pelo motivo que for. engordei porque fiquei doente aí tomei remédio tinha muito corticoide e engordei. Legal. Mas não foi só isso. Não foi só tomar o remédio que te engordou. Junto com esse remédio você deixou de treinar. Junto com esse remédio você começou a comer umas porcaria. Junto com esse remédio você desregulou o seu sono. Junto com esse remédio você deixou de bater a cota de água do dia. Junto com esse remédio você parou de se cuidar. Por quê? Se a culpa é do remédio e eu posso dizer que a culpa é do remédio eu posso não fazer nada porque a culpa é do remédio. Então a culpa é do remédio. A mesma coisa vocês usam para tentar emagrecer. Ah, vou tomar esse remédio. Mas se você não bater a cota de água regular o sono treinar todo dia e planejar a alimentação o remédio sozinho não vai te emagrecer. Então existem remédios que dificultam o seu emagrecimento? Existem. Dificultam. Não impedem. Existem remédios que potencializam o seu emagrecimento? Existem. Potencializam. Não te emagrecem. É isso que você tem que entender. Quando você deposita no outro a responsabilidade por você estar gorda ou magra qual é a sua a sua chave que tem que virar para que você faça o que tem que ser feito? Nenhuma. Porque a culpa não é minha. A culpa é do outro. Escreve aí quantos quilos você gostaria de perder esse ano ainda? Cinco meses aí para esse ano terminar. Quantos quilos você gostaria de perder esse ano ainda? vou assuar o nariz. Vou assuar o nariz. Escreve aí. Quantos quilos quantos quilos você gostaria de perder esse ano? Sete quilos? Escreve aí. Escreve aí. Vem que doideira. Você tem que ter metas de longo prazo de médio prazo e curto prazo. porque meta é uma coisa muito importante mas você não pode ficar olhando pra ela não. Senão você trava. Vira medusa. Você petrifica. A meta tá lá. Mas eu tenho que olhar pra atividade chave que é o agora. O meu foco e a minha atenção. Minha atenção, meu tempo e minha energia. As três coisas eu tenho que colocar pra melhorar uma coisa. Quando eu quero melhorar uma coisa eu tenho que colocar três coisas dela. Atenção, tempo e energia. Atenção, tempo e energia. Atenção, tempo e energia. Tem que estar na atividade chave. Atividade chave é o agora. Não é depois. Por isso que vocês se frustram tanto. Ah, eu quero perder 30 quilos. Aí passa o mês. Não perdeu nem 5 quilos. Aí fica Ah, eu não vou conseguir. Você perdeu 4 quilos. E um mês. Ah, mas eu quero perder 30. 30 é o final. Tira o olho de lá e volta pra agora. Comemora as pequenas vitórias. Nossa, perdi 4 quilos esse mês. Há quanto tempo eu não consegui perder 4 quilos? Se traz pro momento presente. Conversa contigo mesmo. Você pode não ter perdido peso mas está emagrecendo. As roupas estão cabendo. Você está se sentindo mais ativa. Memória está melhor. Velocidade de raciocínio está maior. Você está dormindo melhor. Você está se irritando menos. Tudo isso é resultado. Só que você não canaliza a sua atenção, o seu tempo e a sua energia pro resultado. Por quê? Porque você está viciado em vitória. Só que quem é viciado em vitória não vence. Escreve isso aí. Quem é viciado em vitória não vence. Escreve isso aí. Quem é viciado em vitória não vence. Por quê? Porque a minha meta não pode ser minha atividade chave. Minha atividade chave é o agora. Se eu quero perder 4 quilos feito a Sunabita falou aí Sunabita que nome, viu? Sunabita falou que ia perder 4 quilos. Qual a atividade chave dela? Treinar todo dia. Bater a cota de água. Regular o sono. Planejar a alimentação. Ajustar a dopamina. A atividade chave dela é essa. Só que o foco dela atenção e tempo estão nisso? Não. Estão em perder 4 quilos. Por isso que ela se frustra. Porque ela é viciada em vitória. É por isso que não vence. Você tem que ser viciado em processo. Você não tem que ser viciado em vitória. Você tem que ser viciado em processo. A vontade de passar pelo processo tem que ser maior que a vontade de vencer. Porque vitória, turma, é consequência não é meta. Vitória é consequência não é meta. Escreve isso aí. Vitória é consequência não é meta. Escreve isso aí. Vitória é consequência não é meta. A minha meta é o processo. A minha meta é o meu processo não pode ser meu resultado. Meu resultado não pode ser a minha meta. Minha meta tem que ser o que eu faço todo dia Minha meta tem que ser o que eu faço todo santo dia Regular o sono Abrir mão de ver televisão até tarde Ir se desligando durante a noite Tomar um chazinho pra dormir e dormir melhor Despertador tocou, quer ficar mais um pouquinho na cama? Levanta Se coloca de forma intencional em situações desconfortáveis Pra quê? Porque passando pelo processo A minha meta, a minha consequência vai chegar É isso que você tem que entender Ah, mas eu sou muito indisciplinada É nada, você é muito disciplinada Toda semana você falta academia, um dia pelo menos Isso é muita disciplina, pô Não é não? Toda semana você fura a dieta É disciplina Toda semana eu furo a dieta Todo dia eu como alguma coisinha fora da dieta Quando foi a última vez que você seguiu o plano de dieta? 100% Por quanto tempo você conseguiu fazer isso aí? 15 dias? Duvido Duvido 15 dias sem errar Já traz um resultado absurdo no seu corpo Absurdo 15 dias sem errar o treino Sem errar a dieta Sem errar a água E sem errar o sono Você não tem noção não Você vira outra pessoa Você vira uma máquina De resultado E aí seu tempo, sua atenção e sua energia Estão É fundamental Para que você se mantenha no processo Só que se sua visão está na meta Você está fodido Você vai travar Você não vai conseguir ir em frente Ah, eu quero melhorar o meu Instagram Aí posta uma vez por dia Faz quatro stories Não faz nenhuma live Vai melhorar como? Processo, porra Processo Para eu estourar Feito eu estourei no Instagram Ano passado eu fiz 279 lives Na minha primeira live tinha 30 pessoas, pô Primeiro mês todinho eu não passava de 100 Imagina se eu fico Ai, eu já estou há um mês fazendo live E não passa de 100 pessoas Que saco, vão desistir Aí fudeu Já era Tem que continuar Por quê? Porque no final vai dar limão, porra Imagina você ter um carocinho de limão aqui agora Aí você vai lá e planta ele Quanto tempo vai dar o primeiro limão? Não sabe, né? Aí você rega Você rega Aí ele começa a crescer um pouquinho Mas não deu limão Aí tu vai arrancar ele Vai parar de adubar Vai parar de regar Não, tu continua Por quê? Porque tu sabe que vai dar limão E tu quer limão Esse é o game que tu tem que entender Essa é a parada que tem que estar fixada na tua cabeça E tu tem que enxergar isso de maneira Obsessivamente Obcecada Você tem que ser Obsessivamente Obcecado Estou falando redundantemente mesmo Obsessivamente Obcecado Em passar pelo processo Não tem pra onde correr Uma coisa que eu estou fazendo comigo mesmo agora Vou começar Eu vou criar vários desafios pra mim mesmo Desafios curtos Vários desafios curtos Que vão me colocar de maneira intencional Em situações desconfortáveis E aí eu me coloco de maneira intencional Em situações desconfortáveis Fica mais fácil De passar por situações que a vida vai me dar Porque eu me desafio todo dia Eu me coloco todo dia Em uma situação desafiadora Então meu próximo desafio Vou passar 20 dias sem comer nada de sabor doce Por exemplo Nada de sabor Uma banana madura Não coloco Nada de sabor doce Fruta só cítrica Ou fruta vermelha Isso é bom pra tua cabeça Sucesso Sou eu fazer o que eu disse que faria Escreve aqui Escreve aqui Sucesso Sou eu fazer O que eu disse que faria Sucesso é só isso Você fazer O que você disse que ia fazer Ficar 20 dias Sem um sabor doce Vai mudar o meu corpo Em alguma coisa Não vai mudar a minha cabeça Porque eu tive sucesso Eu disse que ia fazer E fiz Isso diminui a chance De um dia eu estar cansado Não querer treinar E não ir Eu vou Porque eu disse que faria Isso diminui a chance De algum dia Eu não bater minha cota de água Diminui a chance De eu não regular meu sono Diminui a chance De eu não fazer O que eu disse que faria Em outras áreas da vida É isso que vocês Têm que entender A disciplina que eu tenho Pra melhorar meu corpo É a mesma que eu tenho Pra ganhar mais dinheiro É a mesma Disciplina é uma coisa só Se eu sou ruim E melhorar o meu corpo Que só depende de mim Como é que eu vou ficar bom E ganhar muito dinheiro Que depende de mim E de várias outras coisas Diminui a probabilidade Ah, mas tem um cara Que é gordo Que é muito rico Eu tô falando de você Falando de você De você que tá aí Do outro lado do destino Mil pessoas aqui na live Esse é o game Tem que entender Mas é mais fácil Eu começar a criar historias E contar historias Na minha cabeça Ai não Mas se eu não for hoje Tá tudo bem Porque eu já fui ontem E aí eu não saí da dieta E já percebeu Que quando você Não vai treinar A chance de você Comer merda Aumenta Por quê? Porque o exercício físico É o hábito Que a gente chama De hábito angular Ou seja Ele deixa o teu cérebro Mais predisposto A fazer coisas positivas Quando você não treina Ele fica menos predisposto A fazer coisas positivas É isso que você tem que entender Então se colocar Em situações desafiadoras Aumenta a probabilidade De atingir a meta Só que meta é consequência O foco tem que estar Na atividade chave Qual é a atividade chave? É o agora O que é que eu tenho que fazer agora? E foco no agora É como se eu quisesse Construir um muro Primeira coisa É saber Onde eu vou botar O primeiro tijolo O primeiro tijolo É o treino diário O treino diário Vai ficar aqui Nesse lugar Que é às quatro da tarde Que eu vou treinar todo dia Todo dia Ah, mas a academia Não abre sábado Quatro da tarde Então coloca no horário Que você consiga treinar Todo dia Às quatro da tarde E quem disse Que tem que ir pra academia Todo dia pra treinar? Quem disse Que não dá pra treinar em casa? Vai de segunda a sexta Pra academia Sábado, domingo Treino em casa Quatro da tarde Ah, mas Quatro da tarde do sábado Aí vai quebrar o meu sábado Aí você tem que se perguntar Que problema eu quero? Que problema você quer? O de continuar exatamente Como você tá? Ou o problema de Abrir mão de coisas Que você gosta Pra ter coisas melhores No futuro? Que problema você quer? Ah, casar é muito complicado Ver uma pessoa completamente diferente Morar comigo Eu tenho minha rotina E ficar solteiro também é complicado Que problema tu quer? Qual problema você quer? Enquanto você não entender Que é essencial pra sua vida Você se desafiar o tempo inteiro Você não vai conseguir prosperar Você não vai conseguir ir em frente Pra vocês que escreveram Que querem emagrecer Digita desafio aqui agora Nesse desafio Olha a loucura que eu vou prometer aqui agora Nesse desafio Meu desafio É um desafio físico comportamental Você recebe treino pra fazer em casa Treino pra fazer na academia Você escolhe Você recebe dieta personalizada E acompanhamento comportamental Por 21 dias Nesse desafio Eu garanto Que se você fizer a sua parte Porque a minha parte vai estar entregue Eu elimino Pelo menos Dois números da sua cintura Se você mexe 48 Vai pro 46 Pelo menos Teve cliente saindo 48 Por 38 Foram 10 centímetros de cintura Em 21 dias 21 dias Por que 21 dias, Guto? Porque é curto prazo Quando é curto prazo Automaticamente no teu cérebro Quando ele enxergar o resultado Ele vai dizer Porra Foi rápido o resultado Eu consigo fazer mais Se eu coloco um desafio de um ano Um ano é muito tempo Pra você conseguir Tá firme no processo Então eu diminuo o tempo Só por isso E depois do desafio Depois do desafio Vai pra outro produto Vai pra outro protocolo Porque você Depois de 21 dias Vai ser outra pessoa É isso que você tem que entender Então escreve desafio Aqui agora Pra você se colocar De forma intencional Em situações desconfortáveis Pra que você Aprenda A querer Passar pelo processo Porque enquanto A sua mentalidade Tiver olhando pra meta Você vai fracassar Não tem pra onde correr Pá Campanha nova É alta, viu? Bom dia, meu amor Venha dar oi pro Instagram Venha logo Ela não quer vir não Porque ela disse que tá inchada Ela é maravilhosa Olha isso aqui Bom dia Bom dia, minha princesa Dormiu bem? Dormiu Boa É isso que você tem que entender Guto, tem como fazer o exercício Só em casa? Grey, você recebe treino Pra fazer em casa Ou na academia Você escolhe Você escolhe Olha só o Lange dizendo aí Depois de 21 dias Sua mentalidade muda É sobre isso Bom dia, irmão Deu oi pro Instagram aí Aí, ó Certo Acaba carregando 40 litros d'água ali, ó Na mão Essa é a paz Você diz É que esse peso tá pesado Acaba carregando Nem sentiu o peso Por quê? Porque já faz isso Há muito tempo Então fica fácil Eu me torno bom Naquilo que eu faço Repetidas vezes Escreve isso aqui Eu me torno bom Naquilo que eu faço Repetidas vezes Quanto mais eu faço Uma coisa Melhor eu fico E fazer aquela coisa Quando foi a última vez Tu seguiu um protocolo De alimentação Voltado pro emagrecimento Sem errar Quando foi a última vez? Tu sabe Não faz ideia De quando foi a última vez Tá aqui, ó Acho que tá aqui Ou tá por aqui Aqui, ó É isso que tem que entender Essa parada Que tem que tá Enfiada na tua cabeça Tem que tá Enfiado Na sua cabeça É isso Eu me torno bom Naquilo que eu faço Repetidas vezes Se todo dia Quando você acorda de manhã Você aperta o botão soneca Você ficou bom E fazer o quê? E dizer pro seu cérebro o quê? Ah, eu quero conforto Eu quero descanso Ah, eu não quero não Isso aqui não Eu quero dormir mais um pouquinho E o teu cérebro Quando chega na hora do treino Ele diz o quê? Não vai não Descansa mais um pouco Que bobagem Treinar todo dia O músculo precisa de descanso Até parece Que tu treina Nessa porrada inteira Pra precisar descansar Tu não tá nessa fase E precisar descansar ainda Descansa quando morrer Descansa na hora de dormir Vai passar uma hora treinando O treino desafio Não é nem uma hora O treino desafio São só 20 minutos Tu vai vir me dizer Que tu não tem 20 minutos Pra treinar todo dia Para a porra Se tu não tem 20 minutos Pra treinar todo dia Vai pro coveiro Aí perto da tua caída Ó, você tem uma live de Guto agora Eles vão vir me enterrar Que eu já desisti da vida Sobre isso, pô Vou fazer uma coisa aqui agora Vou fazer um desbloqueio ao vivo Alguém que queira Participar do meu desafio Que tá com sobrepeso Solicita entrar ao vivo Aqui comigo agora Alguém que queira Participar do meu desafio E que tá com sobrepeso Clica aqui Nessa camerazinha Que eu vou lhe chamar Ao vivo aqui agora Pra entender Por que que você não tá conseguindo Sozinha Chegar no corpo que você quer Clica aqui agora Na camerazinha Que eu vou te chamar ao vivo Aqui comigo Vou desbloquear essa sua cabeça Escreve aí, escreve aí Escreve não Clica, né Ó o Tales aí, ó Fala Tales Não te conhecia ainda, né, irmão Alfredo disse Tales Que ia me chamar Pro negócio do G4 lá Não me chamou Estou cobrando ao vivo Quando é que eu vou lá? Quando é que eu vou lá? Vou chamar alguém aqui Que quer participar do desafio E quer emagrecer Vou escolher alguém Que tá com a cara de bolachão Aí a pessoa já ficou Ai, não me chama Cara de bolacha traquina Ó, o caba já saiu Quando eu ia chamar ele Uma vez que a mulher Entrou com os pentes De fora na minha live Do nada Juro por Deus Não é verdade Onde tem placa Tem história Ninguém botou uma placa Não lave o pé na pia É porque ele viu Alguém na mão Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Eu disse Fudeu Pra que eu vou conversar Com essa mulher agora E aí mulher Qual é teu nome? Pauliana 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 E tu vai ficar andando assim? Vai ficar parada não é? Pra eu falar contigo? Nossa, eu acabei De levantar na cama E acabei de mandar mensagem Dizendo que eu tava Com preguiça Mas eu vou pra academia Sim, mas quem pediu Pra entrar na live Foi tu Essas desculpas Todinha serviu de nada Não é desculpa não Claro que desculpa Se tu pediu Pra entrar na live Como é que tu tava Deitada na cama ainda mulher? Oito e meia da manhã Aqui onde eu moro Que horas são aí? A mesma hora Eu tô em Fortaleza De folga hoje Do trabalho E tu tava Oito e meia da manhã Dormindo ainda? De folga Tendo que descansar Entendi Entendi É justo Poliana, me diz uma coisa Tu tem quantos anos? Eu vou fazer 47 Certo E tu tem quantos anos? 46 Podia ter 40 Ia fazer 47 Um dia Não ia não Eu perguntei Quantos anos tu tem Quantos anos tu ia fazer? Faz sentido? Dá no meio Dá no meio? Fica sentadinha Sabe por que fica sentadinha? Porque quando tu fica Se mexendo É um mecanismo de fuga Pra não prestar atenção No que eu vou falar Porque vai doer agora Ó Vou te dar uma clareza Tu não tem 46 anos não Tu já teve 46 anos Já passou Não tem o que fazer Com esse tempo não Tu não sabe Quantos anos tu tem pela frente Faz sentido? Eu também não Tô com 46 Eu não tô te vendo Mas tudo bem Não, eu tô lhe vendo Tá tudo escuro aí Onde você tá Tem uma luz não? Sim Eu não tô te vendo Porque tá escuro Tá um breu Onde você tá Um breu Aí o doutor Tá muito claro Eu acho que tudo bem Eu tô te ouvindo É o que importa Pauliana Tu tem 46 anos, né? Sim 46 Aí Pauliana Ela fica acertada Ela não consegue Tu tem que ter DH, é? Eu acho que eu tenho Será? É porque você disse que tava escuro Eu não dei pra ver Se tu pega a luz Pega a luz Consegue ficar aí agora? Parada aí agora? Com o que? Pauliana Pauliana, tu é casada? Tem filhos? Não Não, tenho uma filha Eu sou divorciada Há 13 anos Qual a idade da tua filha? 14 Como é o nome dela? Ana Carolina Ana Carolina Bonito nome Pauliana Há quanto tempo Tu briga contra o sobrepeso? Brigar Brigar mesmo Fazer 6 anos Mais ou menos 5, 6 anos E há quanto tempo Tu está com o sobrepeso? Quanto tempo? Uns 10 Tem uma música de dinheiro javaí Maravilhosa, Pauliana Que ele diz que O esforço pra lembrar Na verdade É vontade de esquecer Você sabe exatamente Há quanto tempo Você tá com o sobrepeso? Eu acho que é por Sabe por quê? Eu vou te contar Minha história também não é fácil Eu também quero romantizar Como você fala Nem vitimismo Eu Pratico esporte Eu gosto de treinar Só que Antes da pandemia Pra cá A pessoa que adoeceu muito Não é desculpa Que doença não é desculpa Fui eu Peguei covid Peguei covid com o ônibus Três vezes Fui cirurgia de estereotomia Eu tive um pós horrível De estereotomia Tive inflamação Umbilical Retardia Foram muitas coisas E entre essas Quando eu começava a treinar E eu amo nadar Eu amo nadar no ar Você vê meu histórico No Instagram De esporte Eu sempre fiz esporte Quando nova Com taxas de medalha Não me cuidar Amo Agora eu estou voltando Estou emagrecendo aos poucos Porque eu tenho até medo E quando eu começo a emagrecer Eu começo a adoecer Eu sei que bloqueio é esse Por isso que eu pedi Pra você entrar Mas eu não pensei Que fosse ser chamado Por isso que eu fiquei na remota Que loucura Eu fui modelo Eu fui modelo Eu desfilava Desfilava de patas Em cima das passarelas Que eu estou de lado De novo Eu moro aqui em Fortaleza Mas o meu sotaque É parecido com o seu povo Porque Eu sou de lá E de me mora pra cá Olha Ana Eu gosto Te incomoda Tá gorda? Muito É horrível O que mais te incomoda Em tá gorda? Calçar um sapato Calçar um sandálio Vestir a roupa que eu gosto Andar do jeito que eu gosto Usar um salto Ontem eu fiz um salto E a mesa Eu não usava Eu amo 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 E sinto um prazer Uma sensação maravilhosa Que eu não tenho quem fale Quando tu casou com teu marido Tu tava com sobrepeso? Eu não odeio Eu estava com 68 quilos É Quando tu separou Tu tava com sobrepeso Ou não? Tá Foi quando eu comecei a emagrecer Entendi O teu casamento Ele terminou de uma maneira tranquila Ou foi meio que Pesado pra tu? Pesado Tu consegue entender Que tu não emagrecer É uma defesa tua Pra tu não encontrar alguém E não passar por isso de novo? Mas faz sentido Não Porque se eu emagreço E atraio pessoas Que vão gostar de mim magra Essas pessoas podem fazer a mesma coisa Que meu ex-marido fez Isso é importante Eu sou inconsciente Por quê? Nosso nível De foco temporal É dividido em três etapas A primeira delas é memória Memória tá no passado Pode ser boa ou ruim Mas eu não tenho lembrança dela Eu só tenho um sentimento Se é boa ou ruim No seu caso Ruim Beleza? Depois eu tenho um momento Presente São comportamentos Que podem ser produtivos Ou improdutivos E depois eu tenho Um futuro Que é a minha visão Minha visão de futuro Pode ser boa ou ruim O seu foco Hoje Inconscientemente Porque tá no seu subconsciente Tá ativando uma memória Que teve um sentimento ruim E pelo seu foco Foi a live todo dia que eu falei hoje Não está na virada de chave Na atividade chave Que é o momento presente Eu tenho comportamentos Que reforçam Quem eu não gosto de ser Mas apesar disso Eu não vou atrair pessoas Que podem me machucar de novo E por que eu adoeço? Oi? Desconsciente também Quando eu adoeço? A doença Se ela for uma doença adquirida Você não ganhou a doença Você conquistou ela Por exemplo Obesidade 80 Mais de 90% Das pessoas obesas No mundo Adquiriram obesidade Não tem o gene da obesidade Ou seja Fala Rafa Ela não adoeceu Do nada Ela Construiu aquilo ali A doença não é da obesidade É o que eu tô te falando Quando eu começo A Quando eu adoeço Por exemplo Vamos lá Tive um Covid Foi o primeiro Ok Antes da vacina Propulei os métodos Fiz tratamento Fiz tudo Seis meses sem fazer exercício Não podia fazer exercício Não podia fazer exercício Mas podia comer direito Não podia Comer E eu comi Eu engordava É isso que eu tô falando Tive um problema O emagrecimento Não é só treinar São cinco pilares De emagrecimento Treino é um deles Minha mãe faleceu O que aconteceu? Eu passei mal no velório Fui pro hospital Foi pro médico Você tá muito puxada Poliana Poliana Vê só Poliana Vê só Vê só Respira Tudo isso que você tá falando São coisas ruins Que influenciam negativamente Sua vida Beleza Respira Elas são Dificultantes Mas não são impeditivas Não Então A culpa é de quem? Minha não é Eu tô procurando 100% Eu sou Porque qual é a parada? Você tem uma amiga Você tem uma amiga Que não treina Não come bem Mas tem um corpo bonito Alguém que você conhece? Tem Tem? Tem umas três Pronto Tem umas três Essa pessoa Pra ter um corpo bonito Respira Essa pessoa Pra ter um corpo bonito Ela tem que se esforçar Menos que você Sim Então você tem que se esforçar Mais que os outros E se você não se esforça Mais que os outros Pra atingir o que você quer A culpa é sua Claro que sim Em parte sim Mas eu quero entender O meu Minha cabeça O meu corpo Por quê? Porque você não faz O que tem que ser feito Na proporção Que tem que ser feita Porque qual é a parada? Eu tenho certeza Absoluta Que por mais que você Ame nadar Ame se cuidar Isso e aquilo A sua genética Favorecia Você ter um corpo bonito E ser modelo Você nunca se esforçou Tanto Pra ter aquele corpo bonito De quando você era modelo Tô errado? Tá Eu sempre esforcei Não Você tinha o corpo bonito E você tinha atitudes saudáveis É diferente Comer saudável E treinar Pra não ser sedentária É muito diferente De treinar Pra atingir Um objetivo estético E aí a vida Veio E te deu um problema Onde você Tem que se esforçar Muito mais Do que você se esforçava E por você Não ter esse comportamento Enraizado em você Você começou a se esforçar Igual foi que você se esforçava Só que agora O momento é diferente Precisa de mais Esforço E quando eu quero Melhorar uma coisa Eu tenho que botar três coisas Tempo Atenção e energia Tempo Atenção e energia O tempo inteiro Enquanto você Não admitir Pra você mesma Que a culpa É sua Você não vai sentir raiva Do momento Que tá passando E você vai se boicotar Cada vez mais Não tem pra onde correr O seu problema Vai muito além do peso Muito além do peso Você tem que entender Qual é esse bloqueio Que tá travando você Eu já dei uma dica Do que pode ser aqui E aí tem duas opções Porque enquanto Eu tava falando Você já tava assim Eu tô te vendo Sabe por quê? Ninguém é reativo Ao que discorda Só que quando eu concordo Com o problema Apoliana Dói E aí você tem que perguntar Que problema eu quero Eu quero o problema De pegar isso aqui Entender Doer e resolver Ou eu quero continuar Boicotando Não Já não vai Então assuma A consequência Assuma a responsabilidade Ou você sendo reativa De novo Você nem espera Eu terminar de falar Já tá assim Não concordo Não concordo E agora Porque eu tô apertando mais Você bobifica Não é bem assim E daqui a pouco Sua expressão facial Vai mudar De risada Pra tristeza Porque você vai Vitimizar a situação Porque você Enfiou Na sua Ó Reativa de novo Você vai Enfiar Na sua cabeça Que o problema Não é seu A culpa não é sua Não adianta Enquanto você Não assumir A responsabilidade De fazer a sua PAC Você não vai Conseguir emagrecer É isso que eu entrego No desafio Eu trago vocês Pra esse momento Presente Pra dar porrada Pra que vocês Acordem pra vida Não adianta Ficar nessa Não adianta ficar A culpa não é minha Eu tive covid E minha mãe morreu Porra foda Não desejo pra ninguém E agora Faz o que pra resolver O que você tem feito A mais O quanto de tempo A tensão e energia Você tem dado A mais Pra resolver isso Não tem Você não tava resolvendo Isso é um fato Isso é um fato Eu aconselho fortemente Que você entre pro desafio Não só pela parte física Já que você disse Que já gosta Já come bem Não acredito que coma Porque se comesse bem Estava magra Isso é um fato Não acredito que treine Se treinasse bem Estava magra Isso é um fato Não bate a cota de água Não regula o sono E notoriamente Sua dupla mina Tá completamente desajustada Completamente desajustada Então a parte comportamental Desafio Vai ser muito mais interessante Pra você E aí agora Você tem duas opções Pegar o que eu disse E refletir Ou continuar com o cara Debochada Feito que você tá Eu sou Debochada não Eu sou só assim Tá E você nem percebe Que tá E olha o que você disse Eu sou assim Ninguém é assim Todos nós escolhemos Como estamos sendo É uma escolha Porque esse é um mecanismo De defesa Pra dizer Não quero ouvir A culpa não é minha Ele tá errado Eu não quero Se eu não quisesse ouvir Eu não tinha que Eu engajar Não, não, não Porque eu nem se Você queria Só desabafar O que você queria Era dizer Seus problemas Pra eu dizer Coitadinha Não Totalmente Não 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 Se você Quisesse resolver Você ia estar Me ouvindo E não ia estar Escutando E pensando em coisas Completamente diferentes Do que eu tô falando E não sou só eu Que tô falando não É só ler os comentários Aqui Tem mil pessoas Na live Mil Mas eu tô lendo Mil pessoas na live Todo mundo tá Concordando comigo Tem mil pessoas Erradas E você tá certa Ou você Eu assumo Respira Ou você assume A responsabilidade Do problema Que você criou Ou você vai viver Com ele Pro resto da sua vida Determine Que problema Resolva Que problema você quer Continuar sendo Reativa Debochada Irônica Ou resolver Aí você escolhe Reativa Debochada Irônica Eu resolvo Os meus problemas Olha Olha agora Ela admitindo Que é reativa Debochada Irônica Você não resolve Você Você Expele eles Você bota Pra longe Eles Você finge Que eles não existem Por quê? Porque eu sou Assim Você tá escolhendo Ser assim Porque isso é Um mecanismo de defesa Que impede Que as pessoas Se aproximem E te machuquem De novo Quando você Não entender Isso E tudo bem Tá tudo bem Viver sozinha Viver sem gostar Sem viver Como gostaria de viver Tá tudo bem Isso é mediocridade Isso é mediocridade A aceitação Da condição É mediocridade É isso Você tem que entender Enquanto você Não se permitir Ser feliz De novo Você vai ter Comportamentos atuais Do foco temporal Que vão gerar Posturas Pra que você Seja infeliz Mas ao mesmo tempo Você faz o quê? Você coloca a culpa No mundo Você coloca a culpa No mundo Coloca a culpa Nos outros Meu casamento Foi ruim Foi uma merda Minha mãe morreu Peguei covid Top Tudo isso é uma merda O que é que eu faço Pra resolver? É isso Isso mesmo Eu não tô lá atrás Não Eu não tô reclamando Não Eu não sei o que aconteceu Eu não tô reclamando Eu quero resolver Eu tô tentando resolver O ruim é que eu estivesse em cima De uma cama Esperando Amor Com boca aberta Cheio de dente Mas você lembra Diz que tava na cama agora Oito e meia da manhã Morro A vida toda Morro Tô que respirar Tô levantando Tô indo pra casa Em dia Tu acha que tu tá no ponto De ter que respirar? Sim Tem que se esforçar mais Sim Por dois Não tem como fazer os dois Tem? E tá E cadê teu resultado? Se o teu método Dá resultado Cadê teu resultado? Eu tô voltando agora Eu estava internada Mais uma vez Outra desculpa Não é desculpa Poliana Poliana Desculpa É a realidade Poliana Poliana Eu não sei o que eu tô passando Ninguém sabe o que você tá passando Não Mas dizer que eu não sei o que você tá passando Muda em que o que eu disse? Absolutamente nada Não é desculpa Então pronto Então faz e resolva Resolva Eu vou Eu tô fazendo E vou entrar no desafio Não Eu não tô fazendo isso aqui pra que você tenha um desafio não Entende o seguinte Respira 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 Nada A sua talvez mude Se você entrar Permissiva A entender o que vai ser dito e aplicar Porque se você entrar Com essa energia que você tá agora Não vai ter resultado E sabe de quem você vai culpar depois? Eu Vai Vai Porque nós somos bons Naquilo que fazemos Repetidas vezes Você é muito boa Em dar a responsabilidade do seu problema Para os outros Reflita Pense bem Beijo no coração Sai da live Que mulher reativa Como ela tá problemática Não é o sobrepeso dela o problema dela Vai muito Muito Além do peso Isso serve Turma Pra todos vocês Todos vocês Porque em graus menores Em graus menores Vocês fazem a mesma coisa Não vacila Escreve desafio aqui agora E cai pra dentro Olha a Adriana Lucena falando Entrei o cardápio é top Cardápio personalizado Treino pra fazer em casa Treino pra fazer na academia Treino pra fazer de forma híbrida Você escolhe Acompanhamento comportamental Por 21 dias Não vacila Escreve aqui agora Desafio E cai pra dentro Por quê? Isso aqui que eu fiz Foi um pedacinho Da porrada Que eu dou lá dentro Em vocês Um pedacinho E eu trato vocês Muito mais firme E muito mais forte Do que eu tratei ela Porque quando tu vira cliente Velho Eu vou fazer de tudo Que tá na minha alçada Pra você ter resultados Então pra todo mundo Descrever o desafio Corre agora E olha teu direct Beijo no coração Beijo no coração E olha meu pai E olha teu dimo Me valley Existem E olha teu Obrigado.